Filmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocadins Todo mundo dançando, todo mundo brincando Todo mundo falando, muitas frases de amor E eu aqui suspirando, do meu amor lembrando Coração queimando, apaixonado eu estou Mas não tem nada não, vou me libertar Vou sair dessa fossa, puxo o que custa Quem sabe amanhã eu encontre alguém Que me ame de verdade e me queira bem Que tanto sofrimento, tanta ingratidão Dê um tremelique no meu coração Que tanto sofrimento, tanta ingratidão Dê um tremelique no meu coração Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocadins Todo mundo dançando, todo mundo brincando Todo mundo falando, muitas frases de amor E eu aqui suspirando, do meu amor lembrando Coração queimando, apaixonado eu estou Mas não tem nada não, vou me libertar Vou sair dessa fossa, puxo o que custa Quem sabe amanhã eu encontre alguém Que me ame de verdade e me queira bem Que tanto sofrimento, tanta ingratidão Dê um tremelique no meu coração Que tanto sofrimento, tanta ingratidão Dê um tremelique no meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Oh, a lei BH Na garufada minha moto, tu não senta mais Na frente do meu portão, tu não passa mais Tá proibida de voltar pra minha vida Todo mal que me fez, nunca esquecerei De todas que não falem nada, tu é a pior Tu me traiu no forró Tu me traiu no forró Subiu na Maroc e me deixou na pop só Tu me traiu no forró Tu me traiu no forró Subiu na Maroc e me deixou na pop só Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Na garufada minha moto, tu não senta mais Na frente do meu portão, tu não passa mais Tá proibida de voltar pra minha vida Todo mal que me fez, nunca esquecerei De todas que não falem nada, tu é a pior Tu me traiu no forró Tu me traiu no forró Subiu na Maroc e me deixou na pop só Tu me traiu no forró Tu me traiu no forró Subiu na Maroc e me deixou na pop só Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Adivinha quem é? O Arley BH, o safadão do... Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Sou um caboclo apaixonado com bateja de forró Mulher bonita pra que coisa melhor que caminhonete estorbinada Somzão batendo forte Puxar um trilha com meu cavalo da sorte É caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Vagueira atualizada, tira onda de playboy Calça apertar, de óculos preto, um zóio, a mulherada dá em cima Eu já fico desconfiado, se elas querem casar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Eu já falei que eu sou da farra e meu esporte É caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Se elas querem casar Tchau, obrigado! Eu já falei que eu sou da farra e meu esporte É caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Sou um caboclo apaixonado por vaqueja de porra Mulher bonita pra que coisa melhor que caminhonete turbinado Sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Vagueira atualizado, pagueira atualizado Vagueira atualizado, tira onda de playboy Nossa verdade, óculos preto no zóia mulher Que nada de vermelho, sonzão batendo forte Se elas querem casar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Eu já falei que eu sou da farra e meu esporte Caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Puxar um trailer com meu cavalo da sorte Нам não tem o casamento Caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Caminhonete turbinado, sonzão batendo forte Vagueira deste momento Não tem o casamento Eu fui na praia pra morrer do coração Era tanta mulher bonita que eu quase fiquei louco Na multidão, olhando pra todo lado Pra achar minha namorada, foi o maior supor Ela é gatinha tão linda, tão make dela Tava de tanga amarela, veja que situação A mulherada toda de bunda pra cima E para não me confundir, me tatuei no seu bundão Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada E eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada E eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada E eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada Eu fui na praia pra morrer no coração Era tanta mulher bonita que eu quase fiquei louco Na multidão, olhando pra todo lado Pra achar minha namorada, foi o maior supor Ela é gatinha, tão linda, tão make dela Tava de tanga amarela, veja que situação A mulherada toda de bunda pra cima E para não me confundir, me tatuei no seu bundão Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela, minha foto atuada O Arley BH, o safadão do forró Tô falando que eu sou um cowboy apaixonado O melhor de Minas Gerais, o maior do estado Eu tô romântico, é um campeão, sou feroz Na veia corre, sou modão, sou brutal, é nóis Bebendo pinga mais do que opala Odeio comitiva, vaquejada Se o meu fugir, eu busco ali no laço Meu sobrinho, meu tequila, primeiro nome é cachaça Não para a ordem, é ouvir modão Chope, tequila, troco e racha de som Bebo no máximo, diversão no máximo Sobrevivo de amores Ajeita o som, aê Pro paredão tremer Cowboy que é cowboy Já sabe como mexer Tá tudo no controle E levou o lume no som O Arley já tá tocando Que esse váquer é do bom É o Arley BH ao vivo O filho da dona Ré 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 Eu sou um lanchão, campeão, sou feroz Na veia corre, só modão Se o brutal é nóis Bebendo pinga mais do que opala Odeio comitiva, vaquejada Se o meu fugir, eu busco ali no laço Meu sobrinho, meu tequila, primeiro nome é cachaça Não para a ordem, é ouvir modão Chope, tequila, troco e racha de som Bebo no máximo Diversão no máximo Sobrevivo de amores Ajeita o som, aê Pro paredão tremer Cowboy que é cowboy Já sabe como mexer Tá tudo no controle E levou o lume no som O Arley já tá tocando Que esse váquer é do bom Bebendo pinga mais do que opala Odeio comitiva, vaquejada Se o meu fugir, eu busco ali no laço Meu sobrinho, meu tequila, primeiro nome é cachaça Não para a ordem, é ouvir modão Chope, tequila, troco e racha de som Bebo no máximo Diversão no máximo Sobrevivo de amores Ajeita o som, aê Pro paredão tremer Cowboy que é cowboy Já sabe como mexer Tá tudo no controle E levou o lume no som O Arley já tá tocando Que esse váquer é do bom Música 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 Olha pra mim Me diz que vai voltar Antes do fim Antes do fim Eu quero ter você E não vou desistir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Eu te amo Yeah, yeah Eu tentei até sonhar Solidão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão Eu vou vivendo de ilusão Te esperando no portão Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Eu tentei até sonhar Eu tentei até sonhar Solidão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão Eu vou vivendo de ilusão Te esperando no portão Eu te amo Música 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 Há muito tempo eu estou sem você Não posso mais ficar nessa solidão É que eu me lembro de mais de você É um sentimento que no meu coração ficou Quero te amar, não aguento sofrer Deixa eu te amar, eu preciso do seu prazer Porque eu tô tão carente por falta de amor Deixa eu te amar e ficar pra sempre em ti Há muito tempo eu estou sem você Não posso mais ficar nessa solidão É que eu me lembro de mais de você É um sentimento que no meu coração ficou Quero te amar, não aguento sofrer Deixa eu te amar, eu preciso do seu prazer Porque eu tô tão carente por falta de amor Deixa eu te amar e ficar pra sempre em ti Quero te amar, não aguento sofrer Deixa eu te amar, eu preciso do seu prazer Porque eu tô tão carente por falta de amor Deixa eu te amar e ficar pra sempre em ti Música 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 Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Promessa até que eu poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado em mim Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Já tentei te superar, tentei de toda forma Meu coração te quer, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suado, um ar condicionado Pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suado, um ar condicionado Pra gente se amar, sem pressa Música Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Promessa até que eu poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado em mim Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Já tentei te superar, tentei de toda forma Meu coração te quer, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suado, um ar condicionado Pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suado, um ar condicionado Pra gente se amar, sem pressa Música Música Oh, a lei BH Um coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Pô de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Rosto belo e encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Te jogo na cama É tete tesão Te chamo de dona Te jogo na cama É tete tesão Coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Pô de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Rosto belo e encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Jogo na cama Com tete tesão Te chamo de dona Jogo na cama Com tete tesão Sei que você brilha mais do que uma luz Pô de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Coração de pedra fria Rosto belo e encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Jogo na cama Com tete tesão Te chamo de dona Jogo na cama Com tete tesão Jogo na cama Jogo na cama Jogo na cama Jogo na cama Olha eu não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Quando tomo volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Olha eu não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça A lei já disse que eu não bebo dirigindo Desde menino que eu escuto esse refrão Se eu tomo pinga ele diz ao cachaceiro E se você não toma pinga ele diz que é cidadão Ó meu amigo escute o que eu vou dizer O KPP tome a sua manguaça Pegue teu carro e pare na porta de um bar E mande tudo se arrombar e mete a cara na cachaça Olha eu não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Quando tomo volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Olha eu não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça A lei já disse pra não beber dirigindo Desde menino que eu escuto esse refrão Se eu tomo pinga ele diz que é cachaceiro E se você não toma pinga ele diz que é cidadão Ó meu amigo escute o que eu vou dizer Tu quer beber, tome a sua manguaça Pegue seu carro e pare na porta de um pai Mas tudo se arromba e me dá cara na cachaça Olha eu não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Não bebo dirigindo, eu não faço essa besteira Porque eu posso derramar minha cerveja Se eu tiver no volante eu não fico inventando graça Porque eu posso derramar minha cachaça Alô Jerival, Forrozão Sem Preconceito Tamo junto, mas não é aquele abraço Até lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, porque ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar, mas eu lhe digo. E esse sentimento que há em mim, precisa de um caminho pra seguir, e tem que ser você. Preciso de uma chance pra provar, que o verdadeiro amor lhe declarar, sou louco por você. Amor, 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 eu canto, bebo e choro por causa desse amor. Amor, 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 eu canto, bebo e choro por causa desse amor. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, porque ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar, mas eu lhe digo. E esse sentimento que há em mim, precisa de um caminho pra seguir, e tem que ser você. Preciso de uma chance pra provar, que o verdadeiro amor lhe declarar, sou louco por você. Amor, 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 eu canto, bebo e choro por causa desse amor. Amor, 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 eu canto, bebo e choro por causa desse amor. Amor, 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 eu canto, bebo e choro por causa desse amor. Good bye-bye, love Baby, I love you Te amo, meu bem Melody, I love you Aonde estás, meu bem? Good bye-bye, love Good bye-bye, love Uh-uh, good bye-bye, love Uh-uh, good bye-bye, love Uh-uh, eu vou pra toca Nova York A procura de um novo amor Melody, I love you Mas agora, bye-bye, love Good bye-bye, love Uh-uh, good bye-bye, love Uh-uh, good bye-bye, love Uh-uh, good bye-bye, love Uh-uh, uh Uh-uh, good bye-bye, love 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 Uh, 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 baby I love you Te amo, meu bem Melny, I love you Aonde estás, meu bem? Good bye, bye, love Uh, uh, 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 eu vou pra toca Nova York À procura de um novo amor Melny, I love you Mas agora, bye, bye, love Good bye, bye, love Uh, uh, 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 uh Eu recebi de uma gata gostosona Era um fim de semana, um chequinho pra segunda A mina cheque numa calça sem tropeito Ela chega e apavora dentro de um BMW Eu sou crentice e me mato de trabalhar E um chequinho detonado eu tive que pagar Me chavecando quase sempre o telefono A minha grana foi pro dono mas ela disse que paga Me chavecando tá afim de me ganhar Com ela eu jogo douro ela vai ter que me pagar Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau A gata do BMW me chavecando, chavecando Eu só quero é receber Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau É top, mod ou sensual Mas com ela eu jogo duro eu vou meter ela no pau Eu recebi de uma gata gostosona Era um fim de semana, um chequinho pra segunda A mina chique numa calça sem tropeito Ela chega e apavora dentro de um BMW Eu sou crentice e me mato de trabalhar E um chequinho detonado eu tive que pagar Me chavecando quase sempre o telefono A minha grana foi pro dono mas ela disse que paga Me chavecando tá afim de me ganhar Com ela eu jogo douro ela vai ter que me pagar Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau A gata do BMW me chavecando, chavecando Eu só quero é receber Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau É top, mod ou sensual Mas com ela eu jogo duro eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau Você tem um remédio que me cura Bom dia, ditana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, ditana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, ditana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, ditana, jura Quero sair com você, quero sair Quero sair, quer pra gente conversar Transar um papo de amor ou coisa assim Eu quero você pra mim, precisamos namorar Vamos tomar um choppinho ali no bar Tomar o vinho ou o que você quiser Eu tô gamado, apaixonado por você Não me deixe assim sofrer, me dê aquilo mulher Você tem um remédio que me cura Bom dia, ditana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, Titana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, Titana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, Titana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, Titana, jura Você tem um remédio que me cura Bom dia, Titana, jura Quero te amar de todo jeito, meu amor Sentir o calor desse corpo, sedução Eu quero por a mão, onde está o meu prazer Tô esperando por você me tire da solidão O que é bom tá com você aí guardado É um pecado a gente não aproveitar Guardar isso pra que a gente morre até a fome Não me deixa passar fome, menina, vamo enganhar Você tem um remédio que me cura Um dia de cana, jura Você tem um remédio que me cura Um dia de cana, jura Você tem um remédio que me cura Um dia de cana, jura Você tem um remédio que me cura Um dia de cana, jura O cajueiro me faz um favor Senta lá em casa, diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Qual o passarinho porque ela me deixou O cajueiro me faz um favor Senta lá em casa, diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual o passarinho porque ela me deixou Chama, chama logo atrás Chama logo atrás Bora que é processo Luan e Toribá, os campeões do forró Luan e Toribá, os campeões do forró Vou te pegar fingir e levar pro meu amém Te fazer ruim, fica tempo de amanhecer Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais, não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Alô, viu uma ferreira de divulgações Um por três e a do Corcandis Tamo junto, meu brother Vó, vó, bom de perição Volumim Te amava tanto, mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde, não vai te voltar Agora vai, segue seu caminho Eu vou cuidar de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A palavra pro solteiro Oh, 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 oh Onde eu me caço com a terra Agora eu tô com o solteiro Oh, 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 oh Onde eu me caço com a terra A palavra pro solteiro Oh, 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 oh Beleza, porração, pancada louca A casa é assim, devagarinho Junto com o cabeceiro no teclado O povo comendo chicote estralando, patrão Estúdio, pro Música, meu bichinho Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Essa é gente, papai Garminho de Marcele Na pegada dos garotos Essa é mais uma composição do meu parceiro Júlio César O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu o tanto que me fez mal no fim Adivinha Quem tá aí perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Tá na cara que eu tô sofrendo Tá na cara que eu tô sofrendo Tá na cara que eu tô sofrendo